Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com o GTA 5 Online. Eu vou equipar um carro aqui, aproveitar a nova atualização Lowrider para equipar um carrinho. Vou botar um rosinha e um roxinho. Vou primeiro vir com esse rosa e vou ver qual que eu compro. Bom, a lojinha é ali embaixo. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Como é a primeira vez que eu faço aqui na minha conta, eu tenho que falar com o Lamar ainda. Mas eu vou pular essa parte e vou logo pro... Não dá pra pular. Não dá pra pular. Vamos escutar a historinha aí. Vamos ver, Knife. E aqui, isso é uma coisa mitical, m*********, mano. Só que nessa versão, o Dragondriva Lowrider. Nós vamos pular esse b********* por você. E você sabe que ele não é um dragão? Ele é um b****. E o calo danado de casaco. E o calo danado de casaco. E o calo danado de casaco. Entendeu-me? Eu deveria escrever essas metáforas. O cara é um poeta. Ei, você conhece meu amigo Benny? É meu amigo Benny, mano. Ele faz o melhor trabalho. É, realmente não dá pra pular a cena. Eu gostei dessa loja, que ela é bem coloridinha. Acho tão bonitinho. É mais viva do que a própria Los Santos, né? Ele é um jogador. Ele é um jogador e um jogador. Você está falando de toda essa old-school s*****. Olha, o todo o movimento depende do fato de que os jogadores e os vagos têm um monte de OGs. Eles importam muito muito sobre flores e as lowriders. Do que eles importam de pagar homens e respeito ao seu verdadeiro. Entendeu-me? Então, nós vamos mostrar aqueles b********* n********* o erro deles. Nós vamos lentamente e metodicamente reeducar aqueles punk m*********. Eu quero dizer, quem não gosta de um lowrider? Nós todos amamos lowriders. Mas, pessoalmente, eu amo o MeMo. Então, com isso sendo dito... Ai, mas fala muito. Nós vamos confusar o f***** eles a*****. E, assumindo que você está confusado agora, pode significar que estamos no direito. Você está confusado? Tem bastante detalhe dentro da loja. Beleza, 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 Beleza. Eu estava pensando, mas comprar todos os carros, os carros estão tão caros. Olha, demora tanto para juntar dinheiro, que para gastar eu tenho um dó. Terrível. Agora eu vou ter que sair para entrar. Que vai aparecer uma missão direto. Então, eu tenho que sair para poder entrar com o carro e poder fazer as customizações. Aí, ó. Olha lá, a missão fica aqui, ó. Agora eu tenho que pegar o carro. Cadê o carro? Está lá fora. Agora eu vou pegar o carro. E vou entrar ali na oficina, para poder fazer as alterações. Eita, ferro. Vou tentar fazer esse daqui todo rosinha. Vamos ver se eu consigo. Você vai ficar legal. Pronto, vamos ver. Primeiro, eu deveria dizer que o Benny não pode fazer isso em qualquer velho carro. Eu só trabalho em seleção e modelos. Mas o trabalho fala por si mesmo. Eu estou sempre procurando para expandir, mas... Esse é o que estamos para agora. O primeiro passo é o preparo. Nós lhe damos a construção básica, e tudo mais pode ir no topo. Você não pode fazer qualquer trabalho sem a construção. Depois disso, é o que você quiser. Também não dá para cortar a fala. Também não dá para cortar a fala. Também não dá para cortar a fala. Eu estava vendo as opções. É muito mais... Assim, opções mais masculinas. Podia ter algo mais feminino. Ai, 390 mil. Ai, ai, ai. Passar aqui para desmarcar. Para-choques. Hum... Ah, já que vai ficar um negócio ali é melhor pôr. Aí. Vou botar ele todo de uma cor só. tanque pintado. Cromado. Pintado. Ai meu Deus. Motor. Bloco de motor V8. Oito. Ah, eu vou botar o cromado. Creta. Filtro de ar. Filtro duplo. Vertical. Horizontal. Vamos lá. Ajuste de motor. Escapamento. Ponteira cromada. Explosivos não. Para lamas. Não. Grade do radiador personalizado. Ah não, vou deixar original mesmo. Capô. Capô alto. Saída de ar. Ah, não vou botar nada não. Buzina. Ah, deixa eu ver aqui. Eu vou botar nada não. Vou botar. Tá de palhaço. Hidráulica. Bomba cromada. Quádrupla. Gente, o que que é isso? Interior. Acabamento. Ficou interna. Vou botar ele todo rosa. Eu sou uma onça. Eu vou botar uma de onça. Ai. Já olhei todo já. Cor interna. Meu Deus. Não tem nem um rosa forte. Não. Vou botar um rosinha de bunda. Tá o rosa claro. Enfeites. Ah, acho que esse daqui combina mais. Mostradores simples, em chamas, caveira, deus do sol, clássicos, roqueiro, caveira voodoo, negativo, negativo, negativo acho que fica melhor. Vou botar em chamas, volante. Vou botar em chamas, volante. Tô me sentindo dentro do carro da Penélope charmosa. Vai botar em chamas, coluna, сог uadas, negativo, 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 negativo. Granada Pedra preciosa Vou botar uma caveirinha Placa de enfeite Botar do Banish Sistema de entretenimento Vamos ver se tem rosa Rosa choque É esse aqui mesmo Tirar os outros logo Efeito é que não saiu Efeito eu acho que vou botar a caveirinha Acho que melhor é esse Ah, vai ficar esse interior mostrando aqui Mas vai, luzes Varóis Kit neon Cor do neon Cor do neon Rosa choque Estampa Cadê? Combinou sim Combinou sim Combinou lá Ficou bonitinho Parece carro da penelope charmosa Man, isso é bonito Foi Mas aqui já foi Mas ficou Deixa eu ver Também já foi Prevessor de perda ou roubo Já tem Placas Suporte de placa Vamos ver Vou botar a caveirinha Combinou na frente Não vou botar nada não A minha já entrou aqui Quero passei aqui Cor principal Cor secundária Cor secundária Cor secundária E a onde? Vai ser o Roda-Choque mesmo. Teto, sem teto, personalizado... Não, vai ser sem teto. Não, se fosse vender já ia dar um dinheiro em. Transmissão. Pelo tanto que eu gastei. Vamos lá. Ixi, vou botar isso. Vou desmarcar aqui logo também. Turbo... Estalação... Rodas... Tipo de cor da roda... Não, peraí. Cor da roda. Pneus. Design de pneus. Melhoria do pneu. Fumaça. De luxo. De luxo. Cor da roda. Janelas... Fumei... Escuro... E só. Bixi Maria. Vamos sair. Peraí, segura a RP. Peraí, segura a RP. Ih, ele para. Ih, ele para. O que vai se botar? Deixa eu descer. Peraí. Nossa Senhora. Ah é, deixa eu ver aqui o menu. Portas dos veículos, todas. Peraí, que charme. Deixa eu ver aqui. Funções remotas. Legal motor. Faróis. Ligado. Ai dá para trocar a rádio também para o pessoal escutar. Tá parecendo uma barata, deixa eu fechar essas portas, ai, deixa eu ver aqui, olha que fino, cadê gente, tem que mexer o negócio aqui, ai, pra pular tem que segurar aqui e ele pula, ai, ai, que lindeza, tudo rosa, bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo e se inscrevam no canal, beijos, vem comigo. Tchau. 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 Tchau.